Então pega o primeiro e pega o primeiro Não, deixa a gente espanhando aí, a gente vai evitar espanhando aí Aê, bonito! Que bolada é essa aí? Vai! Boa, João! Boa, João! Isso! Aê, gol! Isso! Que doidinho! Tira aí, velho, ó! Gol, gol, gol! Boa! Tira, Rolanda! Aê, garoto! Marca oito! Vai, Rolanda! Isso! Vai, ô! Perte a bola! Pela! E aí, irmão! Isso! Vai lá, vai! Não, tira! Deixa aí, pega! Golaçao! Valeu! Olha o Igor Pega aí de novo Pro gol, pro gol, João Isso aí, tá certo Vai, João, vai, João Bate, bate, bate Ah, não Isso, goleiro Deixa ele bater Aê Vai, 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 Roquinho, peca agora Roquinho, faz a missão Na área, Roquinho Roquinho, bate a sua, Roquinho Chuta Gol, gol, aqui Caraca, velho Chuta Chuta Meu Deus do céu Caramba, uma bola dessa Vai, Raquinho, sai, cai Vai, Raquinho, sai, cai Vai, Raquinho Chuta, João Chuta Vai, vai, vai Saiu, sai, sai Saiu 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 É isso, moleque Vai, Raquinho 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 Sai Marquinhos Gol O Caminho pegou O Caminho pegou O Caminho pegou O Caminho foi na bola 2x3 2x2 Acabou o juiz Aí o seu filho foi Isso moleque Tira Tira Foi falado Pelo amor de Deus O que segurou? Segurou o que? Não, não, não Não, não, não É, desceu É, tem bola no alto